É bom, não vamos entrar nessa de novo, né Renatão? Senão vai chover merda segunda-feira. Aqui pra tu, aqui pra tu, que eu vou fazer desafio contigo. Você tá louco? Mas tu sabe, a gente tava conversando aqui antes, antes da gente entrar ao vivo e tal, que uma das armas que eu vou empregar pra tentar essa mudança de hábito e de vida, portanto, é transformar em trabalho. Porque se tem uma coisa que me move, é tu me falar que eu vou trabalhar. Então, eu tava falando contigo aqui antes, que eu quero fazer, vamos fazer um projeto, e aí tá definido, vai virar trabalho. É só esperar o CT fechado e ficar pronto. Vai virar trabalho, a gente vai fazer, criar um conteúdo juntos. E eu e o Gia tá com a barriguinha de cadela prena, tu viu ali, né? Não, não, eu encontrei ele, tomei um susto. Falei, caramba, você contratou o seu boneco pra trabalhar pra você? Tá na hora da merenda, eu vou pra galera. Meu, você tá igualzinho o seu boneco, Jean. Tá na hora da merenda. O que que é, Jean? Eu tô só facilitando o seu trabalho. Não, você tá dificultando, velho, você parece aquela minhoca do Mib. Parece mesmo, coisa horrível. Tá igualzinho a minhoca do Mib. Branca, magra e barriguda. E, assim, a ideia é transformar, colocando isso na agenda, dizendo ali assim, ó, não é, vai ter uns caras lá pra gente criar conteúdo, uma parada nova. Aí, pra mim, psicologicamente, faz sentido. Porque qual que era a desculpa que eu sempre te dava? Eu preciso trabalhar. E agora, e agora essa parada aí virando trabalho mesmo, estando na agenda bonitinho lá, vai ter uns caras lá pra criar, pra, pra, não é nem pra criar, mas pra gravar o que a gente vai fazer e tudo mais. Cara, mas posso falar? Na minha cabeça, isso é maluco. Porque, assim, na minha cabeça, isso faz toda a diferença. Isso vai ser uma comoção na internet. Será? Agora, uma dúvida. Esse formato, esse reality show, vai ser um reality show. Esse reality show vai fazer parte do YouTube do Flow? Isso é uma parada que eu acho que, assim, eu te daria a escolha. Se você quer, se você acha maneiro fazer nas tuas redes ou... No meu canal, isso tem a cara do meu canal. Então, eu também acho. Então, eu tava disposto até, porque, assim, cara, aquilo que eu te falei antes... O que nós podemos fazer é gravar isso, por exemplo, no meu canal e fazer os ao vivo, dentro do Flow, a cada etapa do que tá rolando. E colocar os participantes. Pode ser. Pode ser. É porque, assim, na minha cabeça, eu acho que, porra, dá pra gente ir fazendo o teu canal. Dá mesmo. E, assim, não é... Porque, assim, quando eu falo isso, pode parecer... Pelo menos é como funciona a minha cabeça. Mas, assim, ó, eu não quero atrapalhar, eu não quero também usar você. É que eu acho que seria um conteúdo maneiro... Pra mim seria um conteúdo... Pra galera toda ia ser um conteúdo muito maneiro. Eu tenho certeza que se a gente fizesse aqui da nossa parte, também funcionaria. Funcionaria porque a sua audiência é enorme. Mas eu acho que nas tuas paradas ali, tem mais a ver. Eu acho que conversa mais com o meu canal. Eu também acho. Também acho. Conversa mais com o meu canal. E ia ser uma parada muito fera pra galera, porque você tem noção que você representa a maioria e não a minoria? Eu sei. Exato. A maioria das pessoas já entraram na academia por diversas vezes. Foram uma, duas vezes. Pagaram o plano anual. E no plano anual, dava pra contar nos dedos, nas mãos, a quantidade de vezes que foram na academia. E talvez eles tenham as mesmas dificuldades que você tem. Família, muito trabalho, cansaço extremo, uma dificuldade de aderir à dieta, às vezes nem pelo que come, mas pela praticidade do que vem à tua mão. Mas pra mim, exatamente, você tá me definindo. Mas o que é que eu como durante o dia? O que é mais rápido. É isso que eu como durante o dia. Se tivesse um prato de arroz, feijão, frango e salada aqui, você comeria? É um marradão. Mas é difícil achar o arroz, frango, feijão e salada fresquinho ali. Até porque, como não é uma prioridade pra você cuidar do corpo e da saúde, alguém chega pra você e fala assim, o que você quer comer? Vai vir à mente a última coisa que você comeu. Pô, aquele lanche com mortadela tava top. Manda um daquele lá de novo. E como o Renato vem aqui pra sacanear aquele arrombado, manda quatro sonhos também. E o pior, cara, que foi exatamente isso. Eu sei disso. As duas coisas. Não precisa estar aqui. A coisa número um de... É sério isso, mano? Vou só pedir... Acertei em cheio, já. Vou só pedir o último. Vou só pedir o último porque tá fácil. E, na verdade, a verdade é que assim, eu pedi os sonhos porque eu precisava completar 28 reais, que era o pedido mínimo. E aí eu, porra, olhei assim, vou pedir os sonhos pra completar os 28 reais e o Cariani vai estar aqui, né? Filha da puta, eu acertei em cheio, desgraçado, velho. Quer o último sonho, cara? Não, velho. Eu, porra, olhei... Eu, porra, olhei... Tchau, tchau.